Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é o ditado que eu já ouvi falar O que não se tanto nunca vai se endereitar Esse é o ditado que eu já ouvi falar